Pode ir embora e me pensa aqui, é bem melhor que seja assim Pois é essa certeza, fere meu coração, confunde a cabeça Me diz que luz e exige você Quando a saudade é a verdade Você vai me procurar E eu vou estar pronta pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E eu sou só quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E eu sou só quem não quer mais você DJ Breno e Austin Sousa Produções Tocando suas exclusividades Vou te ir embora e me vença aqui É bem melhor que seja assim Pois essa certeza Pede meu coração Confunde a cabeça Me deixe bem longe de você Quando a saudade é verdade Você vai me procurar E eu vou estar pronta pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E eu já sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E eu já sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E eu já sou quem não quer mais você Eu sou aquela que te fez sofrer 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 Legenda Adriana Zanotto